O peixinho que descobriu o mar Cristóbal nasceu num aquário O mundo deu Resumia-se a um pouco de água entre quatro paredes de vidro Isso! Alguma areia, algas, pedras de diversos tamanhos A miniatura em madeira de uma caravela naufragada Há, e trinta e sete outros peixinhos Quase todos irmãos de Cristóbal Ou primos Ou tios Parentes próximos Havia ainda uma velha tartaruga chamada Alice Alice, a tartaruga Que já vivia no aquário quando os avós dos avós dos avós do Cristóbal nasceram Os peixes acreditavam que Alice A tartaruga Alice Vivia no aquário desde a criação do universo E ela deixava que eles acreditassem naquilo Às vezes os peixes mais velhos Contavam histórias de que tinham escutado aos seus avós E diziam-me para além das paredes do aquário Longe dali Muito longe dali Muito longe Muito, muito Havia água, havia tanta água, tanta água Que um peixe podia passar a vida inteira E irá nadar em linha reta sem nunca meter de encontrar um vidro É essa água imensa Onde tinham nascido os primeiros peixes Chamava-se Mar Os peixes falavam do mar como quem fala de um sonho O cristóbal tantas vezes escutou aquela história que um dia decidiu perguntar a Alice A tartaruga A tartaruga Era velhíssima Devia saber, tinha de saber Encontrou-a a tomar banho de sol em cima de uma pedra O cristóbal Prendeu a respiração Ergueu a cabeça acima de água e fez-lhe uma pergunta O mar existe? Alice torceu a boca numa careta de troça Desparate O mar não existe Não existe nada Para além daquelas quatro paredes de vidro O universo inteiro Somos nós Cristóbal foi-se embora, pensativo Sempre que ouvia falar do mar O aquário parecia-lhe mais pequeno Eu não achava possível que os peixes, seus avós Tendo vivido sempre dentro de um aquário Tivessem conseguido inventar uma coisa tão grande como o mar Ele tinha de saber a verdade Ele queria saltar as paredes de vidro e ir à procura do mar Os outros peixinhos não compreendiam a angústia de Cristóbal Não estás bem aqui? Não tens aqui tudo o que precisas? Cristóbal olhava para eles Desaflito, incapaz de explicar aquela vontade de partir Que sentia crescer todos os dias dentro do seu coração E o empurrava contra as paredes do aquário Tentando despreitar para além delas um outro mundo O que via, porém Era os seus próprios olhos refletidos no vidro gelado E amanhã, muito cedo Ainda todos os peixes dormiam Cristóbal encheu-se de coragem Tomou balanço E salto-lhe Percebeu imediatamente que o mundo não terminava no aquário E percebeu também, assustadíssimo, que o resto do mundo era um lugar tão seco Quanto a pedra onde Alice costumava descansar A tartaruga, Alice A Alice Percebeu isso tarde demais Estava estendido num chão de madeira e não conseguia respirar Foi então que viu o gato Ele não sabia o que era um gato Nunca tinha visto nenhum O gato, no entanto, sabia o que era um peixe E os peixes, na opinião do gato, eram comida Cristóbal viu o gato e gritou Ajuda-me, vou morrer Pois vais, eu vou-te comer Disse o gato Que não era um gato Era uma gata e por sinal, lindíssima Cristóbal Conseguia ver o aquário E do lado, lá do vidro, outros peixes Mas eles não o podiam ver Não me comas Eu quero ver o mar A gata Olhou para ele, admirada O mar? Pois tu não comiste o mar? Cristóbal, com dificuldade Porque fora de água não conseguia respirar Contou-lhe a sua história Verónica A gata A Verónica Era assim que se chamava a gata Ficou com pena dele Verónica Agarrou-lhe pela boca Cuidadosamente para não o magoar E colocou-o numa tigela com água Vou-te ajudar Porque nunca conhecia ninguém Tão corajoso como tu Nessa tarde A gatinha saiu pelos telhados À procura de Nicolau Nicolau Um albatrós O albatrós É um pássaro enorme Com um bico largo e fundo Capaz de transportar lá dentro Uma enorme quantidade de peixes Nicolau Velho amigo Recebeu-a com alegria Verónica Contou-lhe a história de Cristóbal A gata Cantou-lhe a história de Cristóbal E pediu-lhe para levar o peixinho até ao mar O albatrós A sua ideia é um bocado estranha Afinal ele tirava os peixes do mar para os comer Mas quando Verónica O apresentou a Cristóbal Depressa se convenceu Colocou então o peixinho dentro do bico Com uma larga porção de água Para que ele não sentisse dificuldade em respirar E levantou o voo O ar não há quase uma hora Quando Nicolau O albatrós Abriu o bico E disse a Cristóbal para espregar Cristóbal Ergueu a cabeça E o que viu Deixou o mundo de espanto O mar O mar brilhava imenso à sua frente Era muita água Havia muitíssimo mais água ali Do que dentro do seu aquário Ai muito Mas muito mais Muito Muito mais Ué Mais água do que alguma vez Ele se tinha atrevido a imaginar Nicolau Abriu as grandes asas E começou a descer em direção ao imenso azul Lá em baixo Ao salgado do muro das ondas Adeus amigo Boa sorte Sacudeu o bico E soltou o cristóbal O peixinho olhou para cima Antes de mergulhar Nas águas livres do mar E ainda ouviu Agitando as asas Adeus Adeus A desaparecer Entre as nuvens altas Longe dali Verónica A gata Pensava em Cristóbal A partir daquela data Ela nunca mais foi capaz De poder fazer Coitado Hoje Só põe o cristal Sim Muito bem Feliz Natal Obrigada 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 Obrigada